Música Totalmente elaborada e concebida pelo Museu da Imagem e do Som, sob curadoria de André Sturm, a exposição Silvio Santos, vem aí, traça um paralelo da trajetória de Silvio Santos com a evolução do sistema de rádio e TV. Retrata momentos importantes da carreira dele e detalhes de sua trajetória como comunicador por meio de materiais inéditos, além de depoimentos, objetos, fotos e vídeos exclusivos. A exposição é dividida em mais ou menos 30 áreas que contam a trajetória profissional dele e a evolução do sistema de rádio e TV por meio de 400 itens e uma espécie de linha do tempo. A exposição acontece no Museu da Imagem e do Som em São Paulo até o dia 12 de março, das 11h até as 8h da noite, de terça a sexta, das 10h da manhã às 9h da noite aos sábados e das 10h da manhã às 7h da noite aos domingos e feriados.